Fala galera seja bem vindo seu canal garagem 25 seu canal de manutenção automotiva Pessoal hoje a gente está no evento do Meriva Clube do Paraná certo um evento que está acontecendo aqui em São José dos Pinares na Gold, Gold Produtos Automotivos certo pessoal? Estou com o Jean que convidou a gente para esse evento aí Jean então é um evento básico mas com carangas super lindas diferenciadas que a gente vai mostrar daqui a pouco um eventinho só para a gente passar um domingo e um momento agradável na verdade eu dei deu a ideia de a gente fazer com a Gold aí fazer um evento social aí um um encontrinho social para né divulgar a loja divulgar os parceiros que estão aqui né alguns parceiros de empresa que estão aqui também e trazer conteúdo né porque só carangatop aí junto com as Meriva né então a ideia foi essa trazer conteúdo para o dia de domingo quer saber o que está acontecendo aqui hoje as carangas estão aqui todos os produtos de limpeza que a gente vai mostrar para vocês acompanha esse vídeo e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E qual que é o calo do Chevy? Diferencial. Câmbio eu até nunca me incomodei, porque eu sempre dizei que câmbio quatro marchas, mas eu quebrava muito diferencial. Se eu colocasse pneu, o carro tracionava, mas quebrava diferencial. E não tem como você pôr potência e andar com pneu ruim. É perigoso, eu ando com criança no carro. Então a gente fez a parte da suspensão, colocou pneu, quando colocou o diferencial com land bar, acabou o problema. Mas o carro acaba sendo fraco pra puxar tudo isso, né? A gente tem diferencial ali e já tem quase 400 kg de peso, né? Caramba! A parte de freio a gente usa pinça e disco de Santana, disco traseiro hidrovaco e cilindro mestre de maré. E a Futec faz todo o controle de tração. Se eu quiser habilitar, eu coloco por porcentagem. A parte de reservatório, então eu tenho o reservatório de parte da frio, onde aí é a gasolina e o vapor de álcool que sai. Então eu uso uma TBI de ômega, aí eu tenho o kit de CO2, né? Então se eu faço o controle de pressão por marcha, o controle eu posso fazer no mapa como eu quiser. Se quiser que venha 08 de primeira, 1 kg de segunda, então esse é o mapa que a gente... Pra manter ele bonitão assim, logicamente se usa aí, né? Só come a unha, né? Mas o pessoal da Gold aqui me atende com todo tipo de produto que eu preciso. Que legal! Final de semana, se tiver com preguiça, encosta o carro aqui na loja, pede uma orientação, o pessoal pega o cotonete lá, ó, cantinho, vem, esfrega com você. Que legal! O que precisar, chega aqui na loja, a gente dá um jeito. Então tá aí. Japa, parabéns pelo teu projeto aí, cara. Um projeto realmente diferenciado. Pra um Chevette aí, né? A gente vê a paciência que você tem, o capricho que você tem pra manter ele. Não só um carro forte, mas um carro muito bonito, carro íntegro aí. Realmente. A gente sempre preza no... Além da estética, ele tem que ser um carro funcional, né? Ele não é um carro de pista, um carro forte, mas ele é um carro usado. Então eu consigo usar esse carro, né? Lógico, eu não vou viajar com um carro desse, mas é o meu carro do final de semana. Sim, não, ele tá muito bonito. Tá muito bonito. Parabéns aí pelo teu projetinho. Que você possa aí cada vez mais trazer mais dicas aí pra quem gosta de Chevette. Que possam te procurar aí também, né? É o que eu falo pro pessoal que tá começando. Se você puder evitar não começar, evite. Mas se você começar... Continue. Pondere. Pondere. Tem um pouco de paciência. A galera nova aí, às vezes, não tem paciência. Quer montar tudo de uma vez. Quer andar com 5kg de pressão e acelerar. Galera, devagar, faz conforme o bolso. A vida da gente não volta. Sim, sim. Exatamente. Acho que é isso mais importante. Fazer tudo com responsabilidade, né? Porque hoje em dia a gente vê coisas aí que... A gente não viu tudo. Então a gente vê um projeto bonito desse aqui, mas é um projeto também, vamos deixar claro, que é perigoso. Não é pra você bloquear. É um projeto pra você curtir. Mesmo tomando cuidado, acaba ainda sendo perigoso. Sim, isso que é mais importante. Pela lei ainda continuamos tendo errado. Sim. Porém, vamos ponderar. Sim. Muito bem. Obrigado, Gerson. Parabéns aí, Japa, pelo projetinho. Muito lindo mesmo. Que agradeço a atenção de vocês. E aí, Japa, pelo projetinho. E aí, Japa. 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 Pessoal, encontrindo em Meriva. E olha o que a gente tem aqui, ó. Muita gente fala assim, Meriva é carro de tiozão, o Fit é carro de tiozão, mas olha isso. Esse Fit conhecido como Joni, esse Fit é do meu amigo Everton, que tá aqui com nós. Beleza. Everton, teu Fit, ele é diferenciado assim, vamos dizer assim, ele não é ao extremo assim, cara. O que que te levou assim? O que que você fez nesse carro pra deixar ele nessa situação que ele tá hoje aqui? Vamos mostrar mais lateral aqui, ó. Então, a princípio, como eu sou um cara que sempre gostei muito da cultura japonesa, que é a cultura JDM, então, e nascido nos anos 90, quem nasceu nos anos 90, sempre jogou um Need for Speed Underground ali, então, eu sou um cara muito fã dessa época, né? Sim, era muito bom final, né? Cara, o carro veio por acaso, na verdade, não era o que eu queria, mas caiu na minha mão, graças a Deus, tamo aí com ele há quase quatro anos e sempre buscando melhorar o nosso projeto, velho. A gente vê assim que ele, apesar de ele ter aquela pegada esporte assim, ele tem umas coisas que são bem diferenciadas, tipo a parte da frente, o que que você fez, alguns acessórios que você colocou, que a gente vê que não é normal, a gente vê esses carros aqui, né? O que que te levou assim? Você pegou o Fit, não era ele esperado, mas a hora que você viu que você conseguiria montar um Fit nessa situação, o que que te levou a querer, né? A te dar esses fímonos assim pra você montar, deixar ele nesse estilo esporte, nesse estilo bonitão como ele tá agora, assim. Ah, então, lá no Japão existe uma cultura chamada cultura JDM, né? Lá existe o Fit RS, que não veio aqui pro Brasil, que é a cultura Mugin, né? Mugin, que é um carro mais esportivo de uma linha comum, porém com acessórios, por exemplo, spoiler, aerofólio, coisas que pro Brasil... É, lá na verdade eles vão ao extremo mesmo, né? Tem negócio de videogame mesmo, né? E lá eles já saem de fábrica, assim, esportivo, né? Aqui no Brasil a gente tem dificuldade de sair carros modernos, assim, com acessórios que já vêm de fábrica, né? A gente tem que ser criativo na hora de tá montando o nosso projeto pra ficar diferenciado das outras pessoas, né? Everton, na parte externa dele aqui, o que que você mudou tanto pra ele chegar assim? A gente vê que as rodas, elas ainda são as originais, mas ele tem muitos acessórios, assim, que deixam ele com essa característica esportivo, assim... Esse estilo bonito, diferenciado, assim... Na parte de estética dele, por fora, o que que você fez pra você deixar ele nesse modelo, assim? Então, é... Hoje a gente vê que... As primeiras coisas que eu acabei fazendo, quando eu vi o carro aqui, foi tá... Fazendo máscara negra no farol, né? Porque originalmente ele vem todo cromado, prateado, né? Que é o originalzinho, então foi feito máscara negra É... Os spoilerzinhos aqui embaixo também foram colocados pra dar uma... Uma pegada mais esportiva, querendo ou não... Mesmo não saindo da cultura, da personalidade JDM, mas deixando o carro mais esportivo, né? Os spoilerzinhos, a hache, também tem a linguinha de reboque aqui Na frente, a princípio, é isso daí E esse RS aqui é o que todo mundo me pergunta Pergunta se é do Renault Sandero, né? Mas não é, porque lá no Japão, realmente, existe o Fit RS, né? O Fit RS Que é o Fit esportivo lá Na frente, basicamente, é isso daí Não tem muito mais coisas, mas tem os detalhes Por exemplo, na placa ali, eu coloquei as arruelinhas JDM Aqui também, na parte do spoiler, também foi trocado É detalhes que só a gente que montou sabe que tem, né? E deu uma frente, ficou muito legal, né, cara? Ficou muito diferenciado, você não dá essa cara de esporte pra ele Aqui nos pneus você pintou, né? Na verdade, isso daí é vulcanizado, né? Vulcanizado? É E com uma tinta com... O pessoal vê bastante gente pintando, né? E eu ainda não encontrei quentinho aqui Ela é vulcanizada, então foi lixado o pneu E essas letrinhas aqui são compradas lá em São Paulo por um japonês Que veio do Japão E ele produz essas letras aqui com o nome que você quiser É só você passar lá o diâmetro do teu pneu A altura e o aro que ele faz padrãozinho Só vem e a gente faz a colocação Então ele é definitivo O pneu vai ser jogado fora, desgastar, mas ele vai estar aí grudado ainda E vai continuar vulcanizado aí E deu um aspecto muito interessante, muito legal, né? Com a cor vermelha e essas escritas em brancas com muito show de bola, né? E deu pra ver que você gosta da cultura japonesa mesmo, né? Não, eu gosto bastante Tem aqui, tem aqui em cima também, ó O que quer dizer aqui é... É speed hunters, quer dizer, caçadores de velocidade, né? Tá em japonês, mas o significado é esse daí Que legal Pra vocês verem, ó, é tudo cheio de detalhes, ó Returvisorzinho, parabarro Aqui também tem mais uma escrita em japonês, ó São as coisas assim que vão dando esse aspecto Essa diferenciação no carro, assim, né, Bertrand? Isso, vai deixando com a nossa personalidade, né? Diferente do que a gente tem em comum Tem as coisinhas É o que vai deixando aí, vai dando a beleza Na verdade vai deixando o carro com a cara do dono, né, Bertrand? Sim, sim, sim Aqui atrás também tem os spoilerzinhos, ó Tem esse aqui, ó Também tem aqui um escape diferenciado, né, Bertrand? Isso, é isso Um escape da body valve de saída de 4,5 e o corpo dela é de 6, né? É, da cultura também, tem que ter um escapamento grande, né? É, japonês sem um escapamento grande, mas japonês, né? O forfólio também é... O forfólio também é diferenciado O forfólio também é do RS, né, que é o lado de fora também tem O Brasil não vê que fizeram o forfólio pra cá Então, querendo ou não, dá um charlinzinho na traseira do carro, né? Fica muito bacana E isso aqui na parte interna dele, o que que você fez pra... Ah, já operando eu já vi essa Isso é assim A parte de dentro você mexeu também? Tem umas coisinhas que são personalizadas, né? É, eu coloquei os frisos aqui na porta, né, vermelho, ó Sim Aqui nas quatro portas aqui foi colocado friso A manopla aí da Mugen também, né? Sim Que é do Honda Civic SI, é de carbono, né? Sim, muito legal O volantezinho é original dele, só foi trocado o emblema central ali E fiz a pintura do painel de preto Black Piano lá, né? Nossa, ficou muito show E aqui você só coloca em vermelhinho, ele dá aquele saco e combina com o carro, né? Isso, ele é um visivo colado por cima, né? Aí o teto também eu fiz a interna dele todo preto em casa mesmo, né? Nossa, ficou muito show O teto, as colunas, deixei ele todo preto por dentro É muito bonitinho Originalmente ele era branco, né? Tá muito, muito bonito mesmo Show de bola, tá aí, ó É, 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 faz três anos que eu tô fazendo projetinha, então quem quiser pode tá seguindo Lá pra ver todo o passo a passo Desde a compra do carro até como que ele tá agora, é, atualmente E sempre continuando mexendo, né? A gente não para, né? Então, o nosso sonho mesmo agora é de ter condição de colocar umas rodas aí Pra tá finalizando o projeto estruturalmente, mas... Não que precise das rodas, pessoal Tá muito lindo o vídeo Não que precise das rodas, mas... Mas é aquela coisa, é... Cara, quando a gente quer mexer, quando a gente tá... Que aquele estigma de deixar o nosso carro Não tem jeito, né? A gente faz de tudo pra que a gente deixe ele sempre um pouquinho melhor Sim, sim A gente sempre quer estar um pouco à frente daquilo que é normal, né? Sim, sim Cara, mas tá muito lindo, Joani, aí Parabéns, cara Prazerzaço conhecer você aí Espero que a gente participe de mais encontros A gente vai mostrando aí Toda essa evolução que você fazer também Siga o Ayrton lá nas redes sociais Siga o canal Garage 25 Meriva Club do Paraná E também aí a Gold Club dos Autologias Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, Prisma diferenciado, tá vendo aqui, ó, todo botadinho na cor roxa, coisa linda, né, pessoal? Você olha assim, ó, você fala, quem que é o dono desse carro? Será que é um homem? Homem quase carro? Será? Não, né, pessoal? Olha com quem que eu tô aqui, ó. Oi, tudo bem, galera? Se apresente, por favor. Me chamo Bianca, tenho o Prisma já faz um ano já, tenho essa paixão por carro rebaixado já faz mais de 10 anos, quando eu era menor de idade ainda, e me levei a comprar um carro e rebaixar ele. Bianca, mas o que que te levou assim, Prisma? Primeiro a gente tá no encontro do Meriva, Meriva Clube do Paraná, certo? Sim. E o Prisma, como é um Prisma, ela foi convidada e tá aqui por ser um carro diferente e também por ser mulher, né, que é difícil, Bianca, né, a gente vê hoje, a gente vê que tem cada vez mais mulheres participando aí dessa onda de carros baixos, né, carros assim que a gente não costuma ver, vamos dizer assim, ainda mais no público feminino. Sim. E você aí, como representante aqui do Paraná, representante aqui do Prisma Joker, né, que vocês têm aí o grupo de vocês, vem trazendo essa cultura aí. O que que te levou assim, primeiro ao Prisma, né, um carro que você gosta, acredito eu? Quando eu comprei um carro, eu buscava um carro sedã, né, e já com o projeto de rebaixar. E era um carro que eu não via muito em Curitiba, rebaixado. Então eu comprei ele pelo motivo dele ser diferenciado. Hoje a gente tem o nosso clube, né, do Prisma, aqui em Curitiba não tem muito, mas a gente já conseguiu conquistar bastante pessoas, né, e foi esse um dos motivos que me levaram a ser, a comprar o Prisma, né, em si. O interessante dos clubes de carro, né, Bianca, é que a gente tá no clube do Meriva, certo? No encontro de Meriva, e aqui a gente tem, depois que a gente vai mostrar, o Honda, o Chevrolet também, mas o Prisma, como ele faz parte dessa família, do Celso, do Corsa ali, a gente chama o seu evento pra mostrar também. Então essa geração, esse misto de carros, assim, é uma coisa bem legal, né, Bianca, a gente fica mostrando todos os carros que fazem parte da família, não só do GM, mas os carros diferenciados, pra que a gente mostre nos encontros, assim, não é um encontro só de uma marca, mas sim um encontro de carros, dos apaixonados por carros. A gente, né, a amizade, a parceria do pessoal, é muito bacana. Todo mundo sabe que o carro baixo é ruim de andar, ele rasga, ele pega, mas, cara, é uma paixão, assim, que não tem como. Você já deu um sorrisinho aí, já deu pra ver que você gosta da coisa. Amo. A gente gasta, o meu carro não é tão baixo, mas que é baixo. A gente gasta, a gente não liga pra isso, a gente limpa, é um prazer, assim, inigualável. Muita gente fala que a gente é meio louco, muita gente não gosta, mas o prazer que a gente sente, né, Bianca, nessa parte, é inigualável, né? E você, como mulher, é mais diferente ainda. Se você gosta do carro baixo, você paga tudo pra ter isso, já deu pra ver aqui. Eu amo. Amo o meu carro, a gente tá com muito projeto ainda pra fazer, ele não tem muita modificação ainda, né, mas a gente quer modificar bastante ele ainda, fazer outros projetinhos, né, trocar as cores, quem sabe mais pra frente, e por aí vai. Bianca, projeto pro Prisma Joker, é, cada vez mais Prismas, é claro, né, mas o futuro aí do grupo de vocês, o que vocês esperam, o que vocês querem, deixa aí pra gente o contato, né, o grupo de vocês, pra quem mais Prismas quiserem ver, é, participem também, não só de Curitiba, mas eu acredito que regiões aí, perto, daqui, né, já deve ter carros de outras regiões no grupo de vocês aí também, que eles possam fazer parte da família do Prisma aí também, certo? Nosso arroba no Instagram é gmprismacwb, que é do nosso, nossa equipe, esse arroba aqui é do meu Prisma mesmo particular, que é o Prisma roxo aqui, é, o contato daí eu consigo passar lá pelo, pelo chat, né, do Instagram. E a gente busca agora começar com projetos beneficientes, a gente quer buscar outros lugares pra, pra levar arrecadações, pra gente conseguir alcançar mais pessoas, né, ajudar aqueles que precisam, e se unir cada vez mais, não somente entre Prismas, mas com todas as pessoas do mundo dos rebaixados, né. Só uma coisa muito importante, Bianca, é, o encontro de carros também tem muito disso aqui, pessoal, é, essa ação social que a gente tem, essa preocupação com a, com a sociedade também, de arrecadar, a gente fez um evento recente, arrecadou litros de leite, foram mais de não sei quantos litros de leite, então, é, o encontro de carro não é só esse negócio de você vir, você colocar som, não, não é nada disso, a gente tem essa ação social, a gente se preocupa bastante com o resto também, então parabéns também por essa ação de vocês, continue fazendo isso aí, que o Prisma vai trazer muito retorno pra vocês, assim, com os outros clubes também, essa ação é muito legal e é muito válida nos vídeos de hoje também, certo? Com certeza. Bianca, parabéns aí pelo seu Prisma, um diferenciado mesmo, adorei, que você tenha sucesso aí, tanto no grupo quanto no Prisma, pode, pode contar com a Meriva aí, com os outros clubes de Curitiba, sempre quando você precisar, certo? Muito obrigada. Muito obrigado, curtam a página do Prisma. Sigam a gente lá, a gente segue todo mundo de volta e a gente se ajuda a crescer. Valeu. Obrigada. Pessoal, Gold Produtos, linha automotiva, tudo que você precisa pro seu carro você vai encontrar aqui, ó, uma loja super ampla, super extensa, ó, você vem aqui, você conversa ali com o pessoal, você vai encontrar o produto que você quiser pro seu carro, seja cera, seja lava-auto, seja limpa pneus, tudo que você quiser você vai encontrar aqui, ó, na Gold Produtos, certo? Então, marca os caras lá, Gold Produtos, você vai achar tudo que você precisa aí pra fazer aquela estética automotiva, deixar seu carro lindão, ó, a loja super bonita, super ampla, aqui em São José dos Pinhais, certo pessoal? Então, mais uma vez, marca lá, Clube da Meriva, Gold Produtos, garagem 5, é nóis. Bora, gente! Pessoal, prestigiando o evento aqui também com a gente hoje, é Drica, né, Drica, passa teus canais aí pra gente ficar sabendo também, pra gente vai te encontrar lá. Galerinha, prazer enorme estar aqui, viu, ver essa família linda, e segue a Drica aí, gente, a Drica Pé na Estrada, a Drica Schumacher no Instagram, lá no YouTube, Pé na Estrada com a Drica Schumacher, um programa incrível aí, que hoje tá no ar aí, em mais de 190 países, graças a Deus! Drica, prazerzaço aqui, um beijo do Garage 25, esse evento maravilhoso que a gente tá aqui com a Meriva, e você pode prestigiar aqui, dar um pouquinho do ar da sua graça. Com certeza! Bem-vinda como sempre! E ó, me chame mais vezes, hein, quero participar sempre com vocês! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.